Você, quem foi que botou? Gameplayzando. Você podia lutar na próxima edição. Podia. Só que gameplayzando, qual que é a parada? Deixa eu falar pra você. Ih, caralho. Sendo bem sincero, meu irmão, pra você. Hoje, eu treino. Treino? Sigo treinando? Treino. Treino porque, porra, pra manter saúde e tudo. Mas eu, sendo bem sincero contigo, não treino hoje o suficiente pra competir. Não treino, tá? A verdade é essa. Eu teria que abandonar muitas atividades minhas do dia a dia e sacrificar. O principal pra mim hoje é o tempo com a minha família. Eu teria que sacrificar muito do tempo com a minha família pra me preparar pra uma luta. Eu me negaria, sem sacanagem, eu me negaria a fazer uma luta igual essa que o Bambam fez. Coisa ridícula isso aí. Pra fazer isso, eu não faço. Então, assim, pra fazer qualquer tipo de luta, eu teria... Ó, a galera que tá mandando superchat aí, no final da live eu respondo todos, tá? Fica tranquilo. Então, cara, eu... Então, aí o Heron falando, mas ninguém ali treina o suficiente. Exatamente, mas cara, eu não me sujeito a fazer uma palhaçada dessa, tá? Eu jamais vou fazer uma presa... Se um dia eu voltar a lutar, eu vou lutar, porra, pelo menos num nível aceitável. Tá certo que eu jamais vou voltar a ter o aproveitamento que eu tinha, porque eu era mais jovem, não tinha tanta lesão, não tinha tantas responsabilidades. O momento da minha vida era outro. Só que eu, se um dia eu voltar a lutar, eu quero voltar a lutar de verdade. Fazer uma luta, eu não quero chegar lá, porra, e... Só pra ganhar um dinheiro. E outra, né? Aí, essa é o primeiro quesito. Então, eu vou ter que remoldar a minha vida toda hoje, que é muito confortável. Minha vida é muito confortável. Vou ter que abrir mão do tempo com a minha família pra me preparar, tá? Pra fazer uma boa luta. Logo, isso tem que valer muito a pena. Ou... E aí, das duas, uma. Ou financeiramente. Não precisa ser as duas juntas. Ou financeiramente. E aí, tem que valer muito a pena mesmo, porque hoje, graças a Deus, eu ganho muita grana fazendo o que eu faço. Então, tem que valer a pena, muito a pena, financeiramente. E não é o que acontece no Fight Music Show. Eu sei, porque os caras já me sondaram uma vez. E a maioria dá se atirando, né? Um popó e bambam, essas porra. As lutas aí, o que eles dizem que eles oferecem é... Ah, não. Mas aí, a gente vai te dar notoriedade. Notoriedade, eu não quero. Não, não. Notoriedade não paga a conta. Ou ser alguém que eu, de fato, tenha tesão em enfrentar. Não, eu quero lutar com esse cara. Cara, é uma honra lutar com esse cara. Vai ser um prazer lutar com esse cara. Vai ser o cara... Tem que ser... Aí, pode ser até de graça. Aí, eu luto até de graça. Você entendeu? Mas, eu não vejo essas duas coisas acontecendo. Porque, assim, os caras que eu teria... Hoje, o que me motivaria a fazer uma luta contra alguém? Ou eu não gostar desse... Esquece a parte financeira agora. Ou eu não gostar desse cara e ter alguma questão pessoal. Ou eu admirar esse cara e falar... Caralho, meu irmão. Eu estar, sei lá, num tatame, num ringue... Qualquer porra que seja com esse cara, pra mim, vai ser uma honra do caralho. Eu vou me sentir realizando um sonho de estar lutando com esse cara. Aí, vale a pena. Só que esses caras que estão lá em cima, né? Que são os grandes nomes que eu... Que me motivaria a fazer uma luta. Esses caras não vão querer lutar comigo. E eu entendo. Eu entendo plenamente. O que eles têm a ganhar lutando comigo? Porra nenhuma, cara. Eles não têm nada a ganhar lutando comigo. Eu sou um cara que estou aposentado há muito tempo. Nem tem luta minha na internet. Ninguém nunca viu. Ninguém não sabe se eu estou mentindo. Se eu não estou... De repente, eu nunca lutei. Eu só falei pra galera da velha guarda aí espalhar essas histórias. Que eu sou tricampeão brasileiro. Caralho. Eu ser campeão internacional. De repente, é uma mentira, né? Então, os caras, de repente, vão perder pra um cara que não tem notoriedade. Quer dizer, notoriedade eu tenho. Eu sou respeitado. O cara dentro do mundo da luta. Beleza. Mas, agora tu imagina. Aí, se o cara me ganha... Por exemplo, no caso do Verdun. Vamos falar do Verdun especificamente. Que é um cara que eu lutaria por essa questão pessoal. Inclusive, eu desafiei ele. Ele não quis. Eu entendo o Verdun. Talvez eu, no lugar dele, também, eu não aceitaria. Pensa bem, se o Verdun vai lá e me ganha. Ô, Marfanak. O Verdun te chamou de lutador fantástico. Chama ele. Eu acho que você não estava acompanhando o meu vídeo. Eu fiz um vídeo mostrando. Vou até botar aqui pra você depois. Caralho, caralho. Depois você assiste aqui, ó. Esse vídeo. Só pra você saber aqui. Marcelo Brigadeiro. Esse aqui, ó. O Marfanak. Cadê? Parar a tela. Apresentar. Ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá vendo aí a... Vou botar pra cá. Tá vendo a thumb aqui, ó. Que porra que eu fiz aqui? Que eu tô pequenininho. Oxe. Tá estranho, né? Ó. A thumb é essa aí, ó. Tá? Ó. Se você botar esse vídeo aqui, você vai perceber. Se você assistir esse vídeo no meu canal depois. Tem uma hora aqui que eu até mostro. Vai ter um evento aqui em Balneário Camboriú. E os caras me sondaram pra lutar com... Lutar nesse evento. Perguntaram quem eu queria lutar. E aí eu até mostro ali, ó. A capa do celular toda zoada. Eu mostro o áudio e tudo. E mostro até a tela do celular. Eu falando que eu quero lutar o Verdun. Com o Verdun. E falando pros caras pra avisar pra ele que eu tô intimando ele. E os caras entraram em contato com ele. E ele não quis. Falou que não, não quer lutar comigo. Então assim. Mas voltando ao que eu tava dizendo. Eu entendo plenamente. Completamente o Verdun. No lugar dele talvez eu não lutasse também, não. Porque pensa comigo. Pensa comigo. Se o Verdun vai lá e me ganha. O que a galera vai falar? Porra, não fez mais que obrigação, né? O cara é 40 quilos mais pesado. Campeão do UFC. Porra, não sei o que. O brigadeiro não luta tem trocentos anos, né? Bom, legal. Valeu, Verdun. Parabéns. Se eu faço uma luta dura só com o Verdun. Pau a pau. Porra, eu já saio grandão. E se eu finalizo o Verdun? Acabou. Porra. O Verdun tá fudido. Ele se fode. De repente as lutas que ele tá negociando aí por não sei quanto aí. Entendeu? Vão por água abaixo. Então assim. Eu entendo o lado dele. E é por isso que é difícil, sabe? Arrumar um adversário que me motive lutar. Porque os caras que eu gostaria de lutar. Ah, esses caras não vão querer lutar comigo porque eles já não tem nada a ganhar. Eles só tem a perder. Porque eu não sou um bambam da vida, né? Vamos ser sinceros. Eu tenho noção total das coisas. Hoje eu não tô nem perto de ser o que eu era quando eu competia. Nem perto. Mas, cara, eu não tô de bobeira. Eu não tô de bobeira, tá? Vem muito campeão mundial de jiu-jitsu. Campeão de Abu Dhabi. Atleta top do UFC vem na minha academia treinar. Vocês vêm lá no meu... É só entrar lá no meu Instagram que vocês vão ver o monte. E os primeiros caras que... O primeiro treino sou sempre eu. Eu sempre me apresento, ó, o galinheiro é meu. O galo tem que ser o primeiro. Então, vem cá. E, meu irmão, vou falar a verdade. Eu treino não se comenta. Mas se vocês perguntarem pra essa galera aí, você vai ouvir eles dizendo. É, o brigadeiro não é de bobeira, não. Então, assim, eu não sou um bambam, sabe? Eu não sou essas porras aí que neguinho tá botando pra lutar. Então, neguinho sabe que tem risco. Tem risco. Tem risco deles se fuderem. E aí é um risco muito grande, né? Então, vamos voltar a analisar essa maravilha aqui? Ó. Aí voltou o chefe. Agora ele voltou arretado. Porque ele viu que o... Por que que o chefe voltou assim? Isso é interessante. Como ele viu que o Coisa tomou o knockdown, ele veio atropelando, ó. Pra tentar aproveitar, né? O gameplay. Queria muito ver você competindo. Nem que seja no Fight Music Show. Porém, entendo o seu lado. Eu queria. Sinceramente, pra vocês, eu vou falar pra vocês. Eu tenho muita vontade de fazer, nem que seja mais uma luta só. Na minha vida. Mais uma. Por quê? Por um motivo muito claro. Os meus filhos nunca me viram lutando. Nunca me viram lutando. E eu não tenho registro das minhas lutas. Então, assim, eu queria que meus filhos me vissem lutando uma vez. Só pra... Sabe aquele negócio de, de repente, servir de espelho pra, de repente, os meus filhos se motivarem a lutar? Alguma coisa assim, né? Então, eu queria fazer uma luta. Pros meus filhos me verem lutando. Verem como é que ia competir. Como é que ia... E por que que eu gostaria muito de lutar contra um cara que eu respeito? Um cara que eu gosto. Um cara que eu acho fodasso. Porque eu queria fazer diferente do que a galera faz hoje. Esse negócio de, ah, um xingar o outro. Tá, legal pra... Mas não. Eu queria, por exemplo, ir num Inteligência Limitada, junto com o meu adversário. E a gente mostrar como é que você pode... Eu queria dar um outro exemplo pra galera. A galera tá muito errada. A galera tá indo muito nessa parada de Conome Gregorio, o caralho, achando legal. Então, assim, eu queria... Digamos. Vou dar um nome aqui. Porque não é falta de respeito. Porque eu já falei que eu gostaria só de lutar contra quem eu admiro demais. Um cara hoje. Que, inclusive, esse evento de Abu Dhabi, das Arábias, lá do Emirados Árabes. O ADXC que vai rolar aqui, que me sondou. Eles falaram, ó, o Verdun tá fora. O Verdun não vai lutar contigo. Falou que não quer. Quem que você... Um outro nome. Quem que você gostaria de enfrentar? Eu falei, cara, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa e pelo atleta, eu adoraria lutar contra o Demian Maier. Pra mim, seria uma honra do tamanho do mundo. Seria o adversário ideal pra mim. Ideal pra mim, assim, no sentido de... Sabe? De eu me sentir honrado em dividir o tatame com esse cara. Você pode pisar ali e falar, cara, esse cara é foda. Tô lutando contra um campeão de verdade. Um campeão não só como atleta, mas como pessoa. Um cara honrado. Um cara família. Um cara, porra, casca grossa de verdade. Um cara que honra o jiu-jitsu. Aí a gente ia reviver aquela, né, a rivalidadezinha, a luta livre jiu-jitsu. Esse é do caralho. E é o tipo de cara, o Demian, a gente tem uma relação muito legal, cara. Eu sou admirador do Demian como atleta e como pessoa. É o tipo do cara que a gente poderia fazer juntos uma peregrinação no Flow Podcast, no Inteligência Limitada, no Ticarar, no Ticarar, no Ticarar, não sei o que lá. Eu e ele, um do lado do outro, mostrando pra molecada que você pode ser adversário do cara durante 10, 15 minutos. E ainda assim você ter uma relação legal, você respeitar, você... Fazer diferente do que todo mundo faz aí. A gente ia vender a luta pelos nomes envolvidos. Muita gente querendo me ver, eu me fudei. Muita gente curiosa pra ver como é que eu sou lutando, de fato. Por conta da rivalidade, luta livre jiu-jitsu. Mas eu ia querer usar tudo isso pra mostrar que dá pra dois caras com atitude de sujeito homem, de samurai, se enfrentarem e serem respeitosos um com o outro. Vai ser ali um tentando emburacar o outro durante 10 minutos, sei lá. E depois a gente, antes e depois, por respeito total absoluto. E digo aqui, lógico, o Demi Maia é favorito na luta, não tenho dúvida. O cara é brabíssimo, é favoritíssimo na luta. Só que eu gostaria. É o tipo de luta que eu abandonaria todos os meus afazeres e treinaria motivado, feliz, com tesão pra fazer essa luta, entendeu? Bom, mas já falei muito aqui. Vamos voltar. É porque eu acho que eu sou meio saudosista com isso. Eu acho que falta muito... Esses eventos freak show passam uma imagem muito errada do que são as artes marciais, sabe? O pessoal gosta dessa presepada, dessas merdas aí, de porradaria, um xingando o outro. Só que, ao meu ver, isso não é legal, tá? Aí, aí eu fico um saracutiando um lá do outro, pá, não sei o quê. Essa parte é chata. Aí entra o tal do pobre louco, de novo. O cara parece que tá lutando de moca assim, mano. Olha lá. Cara, o outro... Ah, meu Deus. Olha esse... O nome disso aqui é cascudo, tá? Não tem outro nome. Não é direto. Não é swing. Não é porra nenhuma. É cascudo. Ó, ó. Moca. Famosa moca. Ó, moca. O nome disso é moca. Não tem. Família Grace, você admira algum para lutar? Admiro alguns, cara. Admiro o Renzo. Casca Grossíssima. Eu até falei o nome dele também. Falei que seria uma honra lutar com ele. Pra mim, é o mais Casca Grossa de toda a família, tá? Mas também não quis. Quer dizer, não sei se ele não quis ou se a organização do evento falou que o Renzo tava fora de questão. Deve ser por questão financeira, né? E admiro muito o Reuler também. O Reuler, pra mim, é um Casca Grossíssima de primeira. Sempre foi um... O Reuler... Vou falar um negócio pra vocês. Mesmo quando tinha muita rivalidade jiu-jitsu, luta livre, a academia do Reuler era do lado da minha casa. E todo dia eu descia pra treinar duas vezes ao dia, né? De manhã e de noite. E eu passava na frente da academia do Reuler. Os alunos dele me olhando meio bolado. Todo mundo sabia quem eu era, né? Que era da luta livre, o caralho. E o Reuler sempre falava... Ô, Brigadeiro, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Como é que você tá, guerreiro? Tudo bem? Beleza? Sempre. Sempre muito respeitador, tá? Casca Grossíssima. Ah, tu me viu lutando no Botafogo? Petinho Malaco, tu me viu lutando no Botafogo? Fiz uma super luta contra o maluco que era da Seleção Brasileira de Greco-Romana, luta olímpica 99 quilos, acho que Pedrinho, Pedro Fernandes, eu acho. Empatei e aí a luta... Eu empatei não, a luta empatou e eu perdi na bandeirada, na decisão do juiz. O que eu ia falar? Aí o Reuler é um cara que eu respeito pra caralho, admiro muito, só que o Reuler é muito mais leve que eu, né, cara? Então aí não faz sentido, é uma luta que não faz sentido.